Volta ao Mundo em 79 Dias, história de hoje, uma aventura no Havaí. Puxa vida, Jenny, aqui está um bocado quente. Eu acredito, Rob, que deve estar a uns 39 graus e ficando mais quente a cada segundo. Vamos parar para um mergulho, Fini? Está bem, Jenny, assim que chegarmos ao Havaí, a menos que apareça, você sabe quem, não é? Se esse quem é o grão de bico, aí é que eu vou esquentar. Ora, essa não foi das mais quentes, Rob. Não concorda, bomba? Certo, grão de rico. Ah, quero dizer, de bico. Os tórridos raios do sol que partem da nossa lente vão fazer com que Fini tenha um fim fervente. E com que eu tenha um rico princípio. Com os demônios, eu quase posso sentir aquele milhão de libras queimando um buraco no meu bolso. Ei, grão de bico, estamos indo muito devagar para pegar um Fini agora. Então, aumente a velocidade. Não posso. Olhe atrás de você. Eu acho que posso, sim.